Olá, eu sou o Murilo para a Sacramento TV e seja bem-vindo ao review do capacete No-Risk Orion, disponível nas lojas Sacramento. O No-Risk Orion é um capacete aberto e inspirado nos modelos italianos, que possuem linhas limpas e modernas no design, ideal para os motociclistas que procuram praticidade para o dia-a-dia. Ele é mais adequado justamente para esse tipo de utilização urbana e é indicado para motos custom e scooters. O casco do No-Risk Orion é fabricado em ABS de alta pressão, o que dá bastante capacidade de absorção de impacto para o capacete e também bastante leveza, inclusive é um dos pontos fortes desse capacete, ele é muito leve. Ele pesa aproximadamente 1.190 gramas nesse tamanho que é o 58, o médio. Ele está disponível em dois tamanhos de casco na parte externa e também atende da numeração 56 até o 61. Ele tem duas entradas de ar aqui no topo do capacete, que são facilmente acionadas para abertura e fechamento e duas saídas de ar na parte traseira aqui do capacete, para exaustão do ar quente. A viseira dele é uma viseira que conta com tratamento anti-risco e UV e a troca da viseira é feita por tampa, né? Então você abre essa tampa e levanta a viseira para a remoção dela. A parte interna do no-risque óleo, a gente pode notar aqui, ele tem o fecho da jugular do tipo de engate rápido com ajuste micrométrico, então traz muita praticidade para uso no dia a dia. A forração dele é totalmente removível, antibactericida e também anti-odor. Então a gente pode removê-la aqui destacando a parte das bochechas, que são presas aqui com botões ó, é só destacar eles aqui, já saiu uma bochecha, a outra também, destacando dos botões. E a parte aqui de dentro, a forração do topo da cabeça, é uma peça única, você solta aqui debaixo desse neck roll, né? O pedacinho de neck roll que ele tem aqui e depois da parte superior, só vir desencaixando aqui por dentro ó, que ela sai facilmente. A gente já removeu a parte interna por completo. Aqui agora a gente consegue visualizar o interior do capacete, né? O EPS dele, que é do tipo canaletado aí para facilitar a circulação do ar dentro do capacete. E ele conta aqui com um alívio na parte dos ouvidos para a instalação do fone de ouvido dos intercomunicadores. Então você também pode usar o intercomunicador nele, né? O que se torna bem completo. E aí, o que achou do No Risk Orion? Deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida nos envie. E acesse o nosso site para mais informações, sacramento.com.br, o link estará na descrição do vídeo. E se ainda não sabe qual o melhor equipamento para você, nos procure que será um prazer em atendê-lo e ajudá-lo na escolha. Muito obrigado e até o próximo review. E aí E aí E aí E aí